Música O canal 36 foi a sede da Prefeitura de Volta Redonda para conhecer o serviço que oferece internet banda larga, segura e gratuita a toda a população. O programa Aldeia Digital. O Aldeia Digital é o programa de internet banda larga da Prefeitura de Volta Redonda. Com ele, a Prefeitura pretende criar uma democratização para a informação e estender o uso da internet a todas as camadas da população em todos os bairros. Quem pode usufruir desse programa? Qualquer usuário, desde que ele tenha um notebook, um tablet ou um smartphone ou um PC comum de casa. É necessário fazer um cadastro? Como é o procedimento? Sim, o cidadão deve se dirigir até o estádio da cidadania e, posto do seu cartão SUS, ele faz o cadastro. Ele recebe um login e uma senha e, a partir desse momento, ele já pode estar acessando. Como é feita essa instalação? Se o cidadão tiver com o smartphone, o notebook ou o tablet a 70 metros de cada um dos nossos pontos, ele consegue acessar normalmente. Caso essa distância seja maior, então ele deve comprar uma antena e fazer a instalação da mesma. Normalmente, as lojas de informática aqui da região já vendem essa antena, já indicam qual é a melhor antena e já fornecem também o técnico para poder fazer essa instalação, caso o usuário não tenha essa familiaridade. Agora, essa cobertura está disponível em quais bairros do município? Em praticamente todos os bairros do município, nós temos pontos de distribuição do Aldeia Digital. É necessário que se faça um estudo em cada caso para verificar se, de repente, não existe uma zona de sombra, não tem um prédio na frente da casa, etc. Então, quem vai poder falar com certeza para cada indivíduo, para cada casa, seria um técnico especializado. A expectativa é que 100% dos bairros possam usufruir do programa? Sim, 100% dos bairros já conseguem usufruir. Existem bairros um pouco mais afastados, onde a cobertura é menor, não cobre todo o bairro. Exatamente por essa questão de ser, de repente, um bairro mais afastado, tem um morro na frente, etc. Mas, até o meio do ano, a gente pretende que esteja uma cobertura de quase 100% em toda a cidade. Importante ressaltar também que esse acesso é gratuito. Esse acesso é totalmente gratuito. E existe alguma restrição nos conteúdos acessados? Não. Como é uma internet livre, o usuário pode acessar qualquer coisa, redes sociais, sites de pesquisa, não existe nenhuma limitação de acesso. Quanta velocidade? Existe uma limitação de velocidade. No mínimo, o usuário vai conseguir um mega de velocidade. Em alguns casos, dependendo do número de usuários, etc., ele pode conseguir até mais de um mega. Na grande maioria dos nossos casos, esse oceano entre 2,5 e 3 megas. E a responsabilidade de instalação fica por conta do próprio usuário? Por conta do usuário. Mas é o ponto de... Da nossa parte, é a manutenção das redes de fibra e Wi-Fi do projeto. Esse é o nosso mapa de cobertura da cidade. Os pontos verdes, eles estão ativos. Os vermelhos, depois do fim de semana de chuva, a gente acaba tendo que, em cada ponto, fazer a manutenção deles. Então, nós temos desde o Roma, centro da cidade, Retiro, Assude, o Complexo Vila Brasília, Santa Cruz. Então, toda a cidade já está coberta. Aqui fica na Escola Municipal Júlio Caruso. Então, qualquer usuário, através do endereço geo.epdvr.com.br barra aldeia digital, ele consegue visualizar esse mapa, localizar a área onde mora e localizar para onde ele vai apontar sua antena. Então, nossas antenas são essas daqui. Nós temos alguns modelos aqui para mostrar. Então, isso é um painel, este aqui é um tipo de rádio, este é outro tipo de rádio. Então, nessa Escola Amazonas, por exemplo, nós temos um rádio como esse. Então, o usuário vai localizar onde fica a Escola Amazonas, direcionar sua antena para esse ponto e aí vai pegar o sinal. A equipe tem acesso ao monitoramento diário que permite saber o número de usuários conectados através do programa. Nós temos uma página na parte de autenticação. De acordo com o que os usuários vão acessando a aldeia, vai aparecendo aqui para a gente a quantidade de usuários conectados no momento. Tanto que, nesse momento, tem 491 usuários conectados na aldeia digital. Geralmente, é esse total de usuários. Isso, 400, 500 usuários. Para mais informações sobre o cadastramento e áreas de conexão, basta acessar o portal VR ou ligar 0800 70 21 156 e escolher a segunda opção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto